Quatro dias após o acidente que aconteceu aqui, nesta construção que fica no Jardim Balneário Meia Ponte, nós voltamos e a situação é bem diferente. A Defesa Civil interditou este lugar aqui, colocou alguns tapumes e cercou este local onde fica a divisão entre a área onde estava sendo construída esta casa, o muro de arrimo e também um outro muro que serviria de proteção e também de divisão com a rua para a construção e colocou essa segurança para que nenhuma criança ou outra pessoa possa passar deste ponto. Mas a proteção do paredão de terra que fica aqui para baixo mais ou menos uns 6, 7 metros e alguns pontos até mais de 8 metros é de responsabilidade do dono dessa obra que até agora não se pronunciou, não procurou nenhum órgão responsável para que ele possa vir se regularizar, porque segundo a Defesa Civil ele não contém nenhuma permissão, nenhuma licença junto à Prefeitura para construir uma casa aqui. E o local fica assim, por tempo indeterminado, interditado. Depois que a gente esteve aqui presente no dia do acidente, fizemos levantamento junto à Prefeitura de Goiânia para ver se tinha licença dessa obra, que não tem. Também o CREA foi chamado a fiscalizar a obra também, não tem um acompanhamento técnico responsável. Então a obra nessa situação está irregular. Ela foi tanto interditada pelo CREA como pela Defesa Civil também. Segundo a Defesa Civil, até agora o dono da obra não apareceu. Enquanto ele não apresentar todas as licenças e permissões, a obra não poderá continuar. Depois que ele legalizar essa obra perante a Prefeitura e perante o CREA, e tendo o projeto da obra, tendo o técnico responsável, a gente lava um alto de desinterdição permitindo ele continuar essa obra dele. Foram cinco horas de angústia e de um trabalho minucioso dos bombeiros, com o uso de baldes, cordas e alavancas, para resgatar o ajudante de pedreiro, Gil Jorge de Carvalho, de 35 anos. Ele ficou soterrado após um acidente enquanto trabalhava na construção de um muro em uma obra particular. O pedreiro foi retirado consciente e sem lesões aparentes, apenas com dores pelo corpo. O pedreiro foi retirado e com o uso de baldes,